E hoje, dia 8 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Fisioterapia, mandato importante que destaca a contribuição fundamental dos fisioterapeutas para a saúde e o bem-estar das pessoas em todo o mundo. E hoje a nossa equipe foi até o curso de fisioterapia da Unifacisa conhecer um pouco sobre a importância e os desafios da profissão. Bora conferir? Quando Natan escolheu a fisioterapia como profissão, ele se espelhou em parentes que já eram da área, mas também pensou no reconhecimento e contribuições que poderia dar à sociedade. Sabemos que a fisioterapia hoje é muito importante, teve uma acessão muito grande na pandemia e, para mim, o que principalmente me levou a escolher a fisioterapia foi justamente a importância que ela tem nos dias atuais para todos que assim precisam. Principalmente a neurologia eu vejo hoje como uma das fundamentais devido a muitas doenças hoje genéticas que acontecem e isso me trouxe uma visão, como eu posso dizer, que agregasse, que a minha ajuda pudesse agregar essas pessoas que tanto precisam. Hoje, matriculado no sexto período do curso na Unifacisa, ele já planeja o futuro e até escolheu em que área vai se especializar. Eu tenho alguns familiares que são fisioterapeutas, eu tenho primos que estudam e acabou que eu vendo a atuação deles, estudando, eles me falando sobre isso, acabou que me trouxe uma paixão. Eu vi com uma paixão essa função que a gente tem de trazer a função das pessoas, trazer essa importante reabilitação. Na Unifacisa, o curso de fisioterapia tem duração de 10 semestres, equivalente a 5 anos de duração. Aqui na Unifacisa, o nosso estudante recebe uma formação completa em todas as áreas. Nós tentamos formá-los de forma generalista, dando os conceitos básicos de todas as principais áreas de atuação da fisioterapia, que são diversas áreas, são quase 20 áreas de atuação, para que o nosso estudante tenha condição de, após formado, escolher uma área para seguir que possa se especializar e conseguir atuar nessa área. Aqui os alunos recebem uma formação generalista, que permite uma atuação profissional ampla num mercado que cresce a cada dia. Temos como principais áreas as áreas relacionadas à fisioterapia respiratória, cardiovascular, terapia intensiva, ortopedia, né, a trauma-ortopedia, reumatologia, gerontologia, reumatologia, como eu já falei, neurologia, né, que a terapia manual está em todas essas áreas, como a hidroterapia também, saúde da mulher, que envolve obstetrícia, ginecologia, urologia, pediatria, né, e tantas outras. São muitas áreas de atuação. No curso de fisioterapia da Unifacisa, os alunos têm contato com a prática profissional já no início do curso. E isso acontece durante atendimentos aqui na Clínica Escola, no HELP, e em hospitais públicos e privados aqui do município. E aliando uma metodologia moderna, professores qualificados e laboratórios para a prática profissional, os alunos concluintes da Unifacisa cada vez mais se destacam no mercado. Aqui na nossa cidade, de Campina Grande, o mercado está bem aberto para diversas áreas. Tem áreas que estão em ascensão, né, por exemplo, reabilitação visual, oncologia. São áreas de atuação do fisioterapeuta que estão em ascensão. Então o mercado está bem aberto para aquele profissional que se especializa, que busca uma área diferenciada e que tem uma formação diferenciada, como o que a gente oferece aqui. Recentemente a gente falava aqui sobre o crescimento da nutrição, né? A fisioterapia não é diferente. É hoje uma profissão importantíssima e em franco crescimento. Então o mercado está bem aberto.